Tu és o Deus desta terra, tu és o rei deste povo, tu és o Senhor da nação, tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos, tu és a paz para os cansados, tu és o rei deste povo, tu és o rei deste povo, grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar, grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar, tu és o Deus desta terra, tu és o rei deste povo, tu és o Senhor da nação, tu és, tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos, tu és a paz para os cansados, tu és o rei deste povo, ninguém é como o nosso Deus, grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar, grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar, grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui, grandes coisas estão por vir. Music Chãos A CIDADE NO BRASIL